E aí galera beleza mano seguinte que é o igual a bbola estão ligado aí que eu já soltei um vlog no canal esse tempo atrás aí foi só a zoeira tá ligado e daqui para frente agora vai ser sério mano esse tempo que eu tava off eu lutei aqui na cidade para conquistar meus objetivos tá ligado hoje aí eu sou dono de uma facção de armas tá ligado posso lavar de dinheiro sujo aí conquistei esse apartamento de luxo aqui tá ligado um carro de quatro portas aí grande para fazer os córregos maluca aí tá ligado tem um carro de passeio aí que eu comprei um Mustang aí para motinha também para fazer uma trilha de vez em quando correr no asfalto tá ligado mano e o helicóptero aí para poder fazer fazer a entrega aí das cargas aí tem também mande um galpão aí com novas plantinhas crescendo e a produção vai ele manda a produção vai na efei estão contratando a galera aí para poder ajudar a cuidar das paradas tá ligado agora eu sou dono de uma fazenda que lá que faz um investimento de arma tá ligado e também eu e minha gangue aí a gente trafica com carinho tá ligado e hoje vai ser o seguinte mano hoje a gente vai atrás de um caminhão aí comprar um caminhão para a gente poder fazer uma entrega de uma carga de alto valor aí tá ligado mano acompanha o vídeo aí que vai ser bacana não esquece de deixar seu like aí também para ajudar na divulgação e se inscrever no canal aí e quiser participar aí dos vídeos aí quiser colar no servidor do GTA roleplay vou tá deixando o ID aí na descrição aí para vocês beleza para ficar mais fácil e o link do discote também tá na descrição aí já é mano então vambora aí que o dia hoje vai ser corrido bom mano já apresentei para vocês aí minhas paradas tá ligado então agora bora fazer o corre aí e aí só avisando aí quem tiver interesse aí mano aí a coisa tá contratando tá ligado então chega junto aí lá no chat discord da Yakuza aí do extreme roleplay é nóis moleque só vamo aí que o bagulho é muito louco tio agora eu vou lá comprar meu caminhão tá ligado para a gente poder fazer um carro uma carga uma carga aí daqui a pouco e vocês acompanha aí o vídeo é muito louco é moleque cara seguinte tem que passar aqui no banco aqui para sacar um dinheiro do lugar que o caminhão lá é um milhão por aí mais ou menos aí eu vou comprar lá e aí chefia beleza curtir meu carro irmão mano que patou meu irmão ó olha por causa da puta que te pariu irmão respeita o bagulho irmão vou botar um estacionamento aqui em cima aqui que é mais seguro e se assusta com minha continha não é mano trabalhei duro para ter isso aqui mano e caralho esse maluco aí mano qual foi mano pô fala aí chefe que tu manda para nós meu parceiro querendo fazer umas encomendas aí para renovar meu estoque queria saber se uma arma lá disponível e caraca é tu meu cupicha e eu cupicha o cupicha tu apareceu do nada ali velho tomei um susto aí não apareceu não ali está me assustou mano até guardei o dinheiro ali velho fiquei com medo tá ligado eu tô desarmado aqui cupicha está muito louco mano ah relaxa que quase nós estamos aí na contenção caralho relaxa se liga então mano tu vai fazer a contenção aí que eu vou pegar uma grana aqui tá ligado uma grana muito alta tá ligado eu vou ali comprar o caminhão para a gente fazer que ele corre mais tarde já é já é já é pega um pouco mas tá logo atrás aí tá mais com 10 aí mano cupicha já volta aí vou só sacar a grana beleza caralho cupicha chegou aqui mano nossa até assustei mano até guardei o dinheiro com medo é isso aí bancário valeu aí mano tamo junto hein ai meu cupicha esse carro aí é seu você tá com esse carro aí mano não tô sem carro tô sem carro vambora ali então que meu mustang eu estacionei ali em cima no estacionamento não chega aí ai meu cupicha só faz a contenção aí tá ligado que eu vou ali fazer a compra do caminhão para a gente fazer as entregas depois já é mano ai galera comprar um caminhãozinho aqui agora hein é esse aqui hein o milhãozinho que nós quer hein ai meu cupicha precisa comprar lá tá ligado peguei 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 vambora aí agora que o cara vai entregar lá no estacionamento beleza a gente viu o caminhão lá ai meu cupicha os cara falou que entregou o caminhão pra cá tá ligado eles deixaram aqui no beco aqui atrás aí vambora pegar aí e fazer que ele corre mais tarde beleza já é aqui o caminhão aqui ó que beleza caralho o tamanho da carga mano só vamo hein vamos dar um rolê com ele aí vamos fazer um teste mais tarde vamos fazer que ele corre só esperar o mano o leco entrar aí tá ligado ai meu cupicha ainda tem aquela cá lá mano tá na tua casa aquela casona lá não precisar dela mais tarde pro corre hein pô tem sim hein tenho duas hein tenho duas caraca aí sim hein mano então hoje o bagulho vai ferver hein os coxas vai vai comer bala hoje ai mano vou levar o caminhão lá pra fazenda lá deixar guardado lá já tá ligado quando a gente fazer um corre a gente pega ele lá de novo já é caralho mano uma noite inteira viajando hein mano porra é foda hein mano a sede é longe pra cacete meu amigo longe da cidade tá ligado tu viu mano porra já tá até chovendo velho aí mano chega lá na sede estaciona direitinho lá atrás mesmo pode entrar aí pelo portão principal mesmo tá ligado aí estaciona lá atrás lá no aí meu bom pode deixar aqui mesmo aí amor correria da porra hein mano vamos esperar os caras chegarem na cidade e depois eu acho que vai pegar o avião tá ligado bora aí dar um rolê na cidade aí e ver de coleta do pessoal aí vai precisar tranquilo vai precisar do zakar lá mano mano zakar não velho eu vou pegar aqui na sede aqui que na sede aqui tem várias tem várias armas aí tá ligado e aí eu vou pegar a zakar da sede aqui e a gente faz um corre aí depois tá ligado ah mano comentando nessa parada aí eu tô precisando umas peças aí pra renovar meu estoque lá ah beleza mano aproveitando aí eu te passo a preço de custo tá ligado aí tu vende lá pelo seu preço aí faz teu preço e vende aí pros os cupichos aí da cidade beleza depois nós divide lá o lucro que der lá em cima das armas lá e e acerta aí ah de boa mano qualquer coisa tu me dá uns 10% aí só do que você vendeu aí tá de boa mas fica tranquilo mano tranquilo nós aí nós aí é parceiro ai meu mano tá parando de chover aí velho vambora aí andando aí velho eu vou meu carro tá ali na frente eu tenho outro carro que eu deixo aqui na sede tá ligado aí eu vou pegar ele acho que nem precisa mais de guarda-chuva mano é tá parando de chover aí vambora aí pra lua ai caralho na moral esse bmx é muito foda mano na moral eu curto muito os vídeos dele velho xará ela ah mãe o moleque engraçado da porra ai na moral eu pego meu celular aqui mano compartilhar esse vídeo aí com meus amigos tá ligado pra me ajudar opa caraca mano se eu for puxar o celular o cara mandou mensagem aqui mano deixa eu ver aqui ai men preciso falar contigo sobre uns corre cola aí no pia caraca mano já é meu parceiro beleza perguntei ele aqui se vai começar agora mano porque se for por agora eu já vou preparado aí eu pego ali a máscara aí né vamos dar uma olhada na favela aqui pra ver como que tá vista mano caralho favelão muito monstro hein mano é lá que a gente faz o corre da cocaína mano depois aí a gente vai fazer esse corre aí mais tarde estamos só esperando o copicha chegar na city opa o mano respondeu aqui velho chega aí vem com AK mano vem de AK caraca mano aí na moral o corre é pesado então meus compadres vamos bora chegar aí junto com os caras aí pegar um armamento ali pesado tá ligado acho que eu guardei um AK aqui na sede aqui mano deixa eu dar uma olhadinha no meu baú aqui ah tô com um AK aqui sim mano então vou pegar ela aqui só pra né já ir quente mano levar uma munição também pra não dar molinho pros caras lá acho que eu vou aproveitar aqui mano deixa eu dar um corre aqui rapidão vestir um traje muito louco tá ligado eu acho que assim tá suave mano hein caraca aí o visual tá style hein mano salvamos então hein aí já estamos preparados hein mano ah 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 o bagulho vai ficar doido mano as coxas vai chiar fi deixa eu só pegar uma pistola né mano que pra atirar de dentro do carro é melhor hein puta merda hein quase que eu dei esse vacilo aí mano meu carro tá ali do outro lado da rua na hora pra ver se não tem uns coxa por aí tem um Uber aqui velho na porta velho o que esse Uber tá fazendo na porta da minha casa mano na moral ó eu devia ter pego um colete lá na sede hein mano na moral aí não sei adiantar aí mano vou parar em sinal não mano tô trepado até os dentes aqui tá ligado fala aí meu cupicha qual é a boa meu parceiro e aí meu chegado e aí suavidade meus parceiros chegou mascarado já pô cara ah mano tu falou que é o corre aí mano a gente vê já vem pé pelado aí mano é o corre porra mas caralho olha o brinquedo olha o brinquedo olha o brinquedo não meu cupicha você tá ligado aí o bagulho é curar a coxinha qual é o corre qual é o corre então o bagulho vai ser o seguinte tem a lojinha ali do seu Raimundo não sei se tu tá ligado ó mano tô ligado no seu Raimundo não tem duas quadras pra lá ó ah pode ir pra pode ir pra ele era um PM aí antigo tá na reserva tá ligado aí ele tá de pé e nós vamos assaltar a lojinha que só tá a tia dele lá cuidando ó pode ir pra fazer o assalto tá ligado vamos furar a coxinha o bagulho é furar a coxinha vamos furar a coxinha aí mano tô precisando de um armamento aí pra gente vender lá depois na sede tá ligado arma de coxinha é mais cara que tem tá ligado né então vambora aí mano caralho esse é do bom aí mano tá ficando muito doidão aí hein ó só não vai ficar tonto aí pra não errar as balas depois aí meu compadre então vambora aí bora se adiantar então aí mano se adianta lá que a gente vai vendo aqui se adianta aí meu compadre se adianta aí se adianta aí esperando o compadre aí o compadre foi vestir a roupa dele lá tá ligado guardou o carro dele na garagem aí mano a mal que tá chegando aí o cara botou a cabeça de boa aí na parada meu parceiro é meu cupicha suavidade já pegou as paradas aí pegou a peça peguei peguei então vambora aí tamo preparado tamo preparado pra ir ai vocês já fizeram o cor nessa lojinha aqui mano essa aqui é nova ainda não e dá pra assaltar vocês já viram lá se tem dinheiro nessa porra tá cheio de dinheiro parece que eles só tiram dinheiro amanhã esconde ali ó dá ré dá ré dá ré bota o carro em algum lugar aí pra gente meter a fuga depois entra aí na direita na direita aí entra de ré aí nesse beco entra de ré entra de ré fica preparado pra fuga bora 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 fica um ali atrás eu vou ficar aqui já é já é já é mano deixa eu só ver aqui o cofre aqui caralho cuzão é isso aqui que não vai arrombar mesmo aê mané olha isso aqui mano isso aqui vou meter uma bala aqui mesmo caralho bora 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 vai 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 mete mete porra nessa porra aí mano aí meu copicha vou ficar aqui hein quebrar essa porra tudo aqui já tá no esquema aí já tá no esquema aí já tá no esquema aí já já liga o radinho aí liga o radinho aí o coxa já tá aqui na frente já vi hein aí tamo aqui tamo aqui no radinho os coxas tão aqui na frente os coxas tão aqui na frente ó o baúlho é que tipo não dá pra não sair na moral ó tem uma viatura lá no beco eu tô vendo ó mete bala se der mano mete bala mete bala mete bala eu tô vendo aqui também acontece eles mano mete fura só não acaba com a munição caralho ah tem um muito muito na merda fura o pneu deles fura o pneu deles eu não tenho muita visão dele não só não cai só não cai mano eu acho que eu eu acho que eu matei um já hein tem pra esquerda tem pra esquerda tem pra esquerda aqui passou a viatura aqui passou a viatura aqui correndo passou mais um hein passou pra direita correndo parou aqui na frente pra pegar aquele covo hein mano ó o pezinho hein já fica de olho no pezinho desse filho da puta aí aí roubo concluído hein agora tem que sair daqui quanto deu aí mano quanto você tem caminho ô louco aí sim salvamos aí meu parceiro agiliza aí que a gente tá com pressa mano bota a cara aí eu só vou perguntar uma vez os senhores querem sair com vida com a mão levantada vai querer sair com a mão levantada não mano tem um cara tentando atirar no Igor que tá em cima do prédio sim ele tem visão calma 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 caralho viado relaxe 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 ele tinha visão minha não tinha como ficar lá não mano beleza qual é coxinha tá atirando mano quer dar tiro na gente assim mesmo do nada vou furar teu cangote mano eu quero saber se vocês vão sair com a mão pra cima eu quero ver vocês entrarem aqui que eu quero ver peneira de coxa mano aí ó tá furando a loja do seu Zé aqui mano derramou o leite da criança vou furar os latinhas tudo aqui hein calma aí só e aí mano a gente tem que ter o plano agora pra meter o pé hein não o bagulho é a gente tentar pegar mais um e depois sair na calma pega esse cara do prédio hein mano o cara tá de pistola ainda mano a gente tem a gente tem mais de 30 minutos ainda mais ou menos calma aí calma aí 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 matei matei matou matou caiu caiu e aí o que você acha meu compadre eu saio aqui na porta rolando ali e pego o cover na viatura o foda se tiver a gente na esquerda mano a intenção que eu tenho é de pegar o cover aqui dessas prateleiras tá ligado ah saquei meu parceiro mas não vai dar não vai dar não passou na frente aí agora passou não vi não mano cuidado 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 calma calma relaxe 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 peguei peguei mais um boa eu acho eu acho eu não tenho certeza ai ai meu tio de raspou aqui ele entrou meu deus meu deus meu deus meu deus amigo me ajuda ai eu quero o samuel agora ai meu deus rápido qual é meu parceiro chama o samuel aí pra gente na moral aí também é uma bala de raspão aqui no pinto ai mano caralho caralho vei nossa 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 vei to no hospital vei ah mano na moral aquele tiroteiro lá me deixou todo furado vei vim parar no hospital aqui chamo o parceiro lucas ta por aqui também vei nossa to com a bolsa de cocô aqui da cirurgia e ai meu cupicha caralho cupicha na moral que ação foi aquela vei caralho mano na moral vei to do loreida aqui vei botaram uma bolsa de cocô em mim aqui vei eu acho que depois eu vou ter que vir no hospital tirar ta ligado pode ai mano eu apaguei não lembro de nada oh mano na moral vei antes do samu chegar la pra me levar ta ligado antes de eu apagar totalmente também né eu vi que o nosso parceiro la ele conseguiu matar os pm vei ai a gente tem que ir la depois ai pa pegar a arma com ele que eu acho que ele pegou as armas la vei sim ele ta com as paradas la mano então vambora eu sei que eu deitei e um coxa la mano então vamo tromba com ele ai então mano caralho tu deitou um mano Caralho, velho, eu fui ruxar no cara lá, velho Pra me ver se dava pra derrubar, eu tomei a bala, velho Nem vi, mano Aí, foi foda, mano, eu também Tentei ir pra trás da prateleira lá e só me fudir É foda, mano, é foda Aí, vambora, vambora chamar um Uber ali, velho Vambora sair fora aqui, velho Tô cansado de ficar no hospital, mano Aí, doutor, muito obrigado, aí, mano Na moral, seus serviços foram uma maravilha, velho Valeu mesmo, aí, tamo junto, hein, doutor Depois eu volto aí pra você tirar essa bolsa de cocô aqui da minha barriga, tá ligado? É nóis Aí, na moral, velho Cara, o cara tá demorando demais, hein, mano Caralho, meu parceiro, tô cansado aí, mano Na moral, velho, cansei de ficar sentado, velho Nosso cupicha tá chegando aí, né, velho Chegando, chegando Eu acho que desde daqui 15 minutinhos já tá quase Já tá dando tempo já, mano Já tá na hora de a gente chegar aí já Coeco, picha Aí sim, hein Chegou tirando onda, meu parceiro Como é que tá aí, mano Ô, na moral, foi Deus lá na parada, hein, mano Ganhou a parada toda pra nós, hein Parabéns, hein, mano Tu aí vai ganhar uma promoção aí depois, hein Vambora aí que eu quero minha cara de volta, tá ligado? Salvamos, salvamos Já botei Caralho, cupicha, na moral, mocazona, hein, mano Que isso, hein É, trabalhador, né Bom, nós já chegamos aqui, ó E roupa mesmo? Caralho, fusão O cara é muito louco, mano Ó, louco, tio Eu que não vou molhar minha roupa, mano Tá me tirando, velho Os cupicha sumiram aqui, mano Cadê? Aproveitar, né Tem que aproveitar, né Caralho, cupicha Vocês sumiram aí, mano E aí, como é que eu acho vocês agora? Aqui Caralho, a piscina é funda, hein, mano Dá pra fazer É funda E é 3,5 metros Nossa, mano É que deu uma musculaçãozinha Ah, pode ir pra, cupicha Pô, esse aqui ficou da hora, hein, mano Aí, cupicha Vamo lá, vamo lá Pegar o que interessa lá Depois a gente dá um Analisada melhor na mansão aí, tá ligado? O que for seu, deixa aí, mano Também Caralho, esse aqui é o dinheiro Que foi recebido O bagulho lá Dinheiro sujo É isso aí Beleza Vamo ali depois ali na empresa Lavar então, meu parceiro Deixa eu ir lá Vamo bora lá Só lá na minha casa Pra eu poder guardar e sacar aqui Pra gente não perder ela, tá ligado? Aí, meu cupicha Tamo carregado, hein, mano Vamo bora aí, vamo bora aí, vamo bora aí Cadê? Chega junto também, os cupicha É, cupicha Chegamos aqui na sede Fiquei pra guardar as paradas, tá ligado? Aí eu vou dividir tudo aqui Tudo Quem vai ficar com o quê? Tu já tirou a sua parte, mano? Eu só peguei lá o que sobrou lá Que já tava comigo, tá ligado? Ah, pode ir pra, pode ir pra Beleza, então Dá um cheguei, dá um cheguei Bora na mesa ali da reunião Cheguei Aqui é a sede, mano Aqui é a sede da reunião, tá ligado, meu compadre? Ah, meus cupicha Pode ficar à vontade aí, tá ligado, meu parceiro? Então, aí, velho Vou dar uma conferida aqui no inventário, tá ligado? Só um minutinho aí Mano, a gente tá aqui com 514 munições de AK-47 Mano, você tem mais duas carabinas aqui, tá ligado? Duas carabinas E tem mais munição, 455 Aí, meu cupicha O que é seu mesmo? Fala aí É AK? Eu tenho Era pra mim ter uma AK e uma pistola Quantas munições de AK tu tinha, mano? Tinha 100 Tinha 250 no início da ação Mas eu acho que eu tinha mais 150 lá depois Calma aí, eu vou te passar aqui, mano Você pegou alguma munição? Que dá pra tá pedindo, mano Ixi, mano, aí eu não sei, mano Isso aí é uns 300 mil, eu acho, hein? Mano, tu ganhou o corre aí Leva as duas com o bate-pistol aí, beleza? Valeu, mano Vou te passar a munição dela também, só um minutinho Tá na mão aí, tá? Sim, é Só um minutinho que eu vou passar mais coisa pra ti também Beleza, mano O dinheiro sujo a gente vai lavar lá então, agora Ah, eu fiquei aqui com a minha AK Fiquei com 114 munições Fiquei com a combate-pistol Que eu perdi com a minha Munição também O dinheiro sujo tá aqui Uma pistola E só, mano Só um minutinho aí, meus compadres Que eu só vou guardar uma parada aqui Já já eu Já já eu colo aí com vocês Ó, vamos com cuidado aí na cautela, tá ligado? Que os homens tá de olho, mano Aê, meus compichos Eu vou no meu carro aqui, tá ligado? Boa, boa É, é nóis, hein? Boa, boa Tá rápido, hein, compichos Saberim tá andando, hein? Pô, cheguei Vamos lá, vamos lá Que eu vou lavar essa grana aqui pra vocês, beleza? Ó o David chegando aí Só vem, compichos Só vem É, pra tu ver como é que o cara é lento, mano Aê, mano Tem que treinar mais na fuga, hein? Na bala tu tá bom, hein? Tá bom na bala Tu tem que treinar na fuga só, mano Vou dar 20 mil pra cada um aqui Tá aí, meu compichos Pelo corre, hein, meu parceiro Rendeu, hein? Rendeu Corre, rendeu, mano Chega aí, meu compichos Deixa eu te pagar aqui Aê, maior recompensa aí, hein? Maior recompensa aí pro cara que matou geral, hein, mano? Tu merece, hein? Ai, irmão Aqui é a bala na coxinha Se liga aí, mano Vou dar um chega lá em casa, tá ligado? Que eu vou descansar aí Que esses dias aí foi corrido, hein? Só vão, só vão Nós vamos também Beleza, mano É nóis aí É, o próximo rolê aí A gente tem que fazer aquela entrega lá com a carga com o caminhão, mano Eu investi um milhão no caminhão lá, mano A gente precisa aí fazer os corre aí pra poder compensar a grana perdida, né, mano? Tem que fazer É isso aí, irmão Então amanhã é nóis, hein, mano Só esperar Só esperar nosso mano lá chegar de viagem Que o filho da puta eu acho que perdeu o avião, tá ligado? Não vem na cidade hoje Mas esse aí é nóis, mano Toca aí, meus compadres Toca aí, toca aí, toca aí Aí o corre foi muito top hoje, hein, mano 500 anos de Brasil O Brasil nunca mudou Valeu, cupiche Vou chegar lá em casa, hein Valeu aí pelo corre Tamo junto, hein Então, falou Falou, falou É isso aí, mano Valeu todo mundo que assistiu o vídeo Deixa o likeão aí do vídeo aí, véi E é nóis Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mano, isso aí é o que eu tô tentando fazer Eu vou tentar fazer uma série, série assim, tá ligado? Pra ver se fica da hora a interação No roleplay E pra quem quiser jogar, tá ligado? Quiser entrar no server Então chega aí que direto A gente tá jogando e gravando aí A gente precisa sempre de Uber, tá ligado? Mecânico, essas paradas na cidade Pra gente poder fazer a interação melhor ainda Pra chamar quando o carro quebrar algo Do tipo, tá ligado? Então dá um chega no server aí, mano Tá na descrição o IP aí E o link do Discord dos caras também, tá? Não tô ganhando nada com isso aqui não Só tô chamando vocês pra gente se divertir E brincar um pouquinho mais aqui no roleplay, beleza? Tamo junto, mano Valeu todo mundo que assistiu o vídeo Aí, fica aí agora com o make-off dessa gravação aí Ficou da hora pra caralho, mano Agora eu vou lá comprar o meu Mas nem é que eu tô indo Leva eu na garagem ali pra poder pegar o carro, Christian Cara, roubou meu carro com o piche Pode entrar aí, vai na manhã Que boa, relax, relax, relax Ih, meu Deus do céu Tá tirando o caralho Bora aí, bora aí, bora aí Mano, eu tô tremendo, velho Mano, eu tô tremendo, velho Por que que eu tô tremendo, velho? Vocês nunca lutaram no campeonato, não? É a mesma situação Não, eu sei, mano Ah, campeonato é... Campeonato, meu irmão Bem mexido Você tem que ver que o campeonato bem mexido Eles trembam na base, mano A gente nem consegue mandar o que sabe Vou tentar não conseguir pegar o cover Vou tentar voltar lá Ah, meu Deus Off, 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 off Oh, Deus comandos GTA, velho Leitura de choque, leitura de choque Vai fazer make in off também? Mano, se pá, eu faço, velho Vambora ver como que faz Os caras tão se matando ali Eu vou ver se dá muito Se tiver muito conteúdo make in off Eu faço, entendeu? Depois separado Ou eu boto no finalzinho do vídeo Todos os erros inteiros de gravação Ok, como assim? Não tá no jogo, não, caralho Ah, peraí, não Caralho, que virado na puta Eu não tava virado pra tu, não Olha, ele chegou aí, mano Putz, que parada, mano Caralho, é o cupicha aí Fala aí cupicha Ô, louco, ele tá chegando já Caralho, chegou no... Que isso? Pera aí cupicha O que você fez aí, mano? Bora fazer direito esse negócio Caralho, quebrou o banco, cupicha Ah, velho Acabou com o roleplay aqui, mano Aí vou ter que fazer Pô, na moral, velho Vai ter que ter make in off mesmo Nessa desgraça Eu nem cheguei perto, cara Meu Deus Regaçou o banco aqui E com o picha E com o picha Bora voltar pro roleplay Estacionei direito aí na rua aí Vambora Eu vou nem filmar esse banco mais Por que que tá indo pra lá, mano? Tá voltando Ele podia só estacionar aqui, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau